A apresentação do Daniel, na medida em que, embora eu também trabalhe com literatura e cidade, no curso não vai tratar muito, nenhum dos textos aqui especificamente trata de literatura e cidade, então, muito feliz de que o Daniel venha apresentar essa primeira aula, tratando justamente disso, ele vai tratar da cidade de Madrid e a literatura, mas eu vou deixar a apresentação para ele. Antes de passar a palavra para ele, se alguém quer fazer alguma coisa, alguma observação, alguma dúvida... São dúvidas, esses textos já, você vai deixá-los disponíveis lá ou já está? Vou deixar, não estão ainda, hoje eu já trouxe, para abrir a pasta, o da Shoev e o da aula do Serdaq, são os três textos da aula do Serdaq, o do teu livro de hoje em geral, bem pesado, eu já estou fazendo a aula do Serdaq. Mas o teu último texto aqui, em inglês, tem tradução? Não, não tenho, tem uma, acho que tem tradução para espanhol, mas não achei em lugar nenhum aqui. Mais alguma coisa? Muito bem, vou deixar então agora a palavra para o Daniel, só o Daniel. Vamos montar... Já está sentindo. Espera aí. Vou ficar aqui, cuidando então. Come on. Vamos. O meu nome é Daniel Arreta, eu venho de Madrid, da Universidade Computense. E, na verdade, a minha especialidade é a literatura socialista. Também tem um grupo de investigação ali na universidade, em relação com a cidade. Então, a gente também vai convidar o professor americano para também, alguma vez, vir para a universidade e fazer alguns seminários. Então, eu primeiro quero agradecer ao professor para me dar a oportunidade de conhecer aqui a BUC, São Paulo. Para fazer esta apresentação. Então, eu escolhi um tema, assim, que tivesse um pouco de relação, acho, com o conteúdo deste curso, do professor de Cidade e Cultura. Mas também relacionado com a literatura, que é a minha especialidade, mas em relação com outras disciplinas. Eu vou fazer a apresentação em português com este sotaque ruim. Então, se vocês não entendem alguma coisa, o professor Almirka, ele fala espanhol muito melhor do que eu falo português. Podem acreditar, então ele vai me ajudar. Se eu não encontrar a palavra certa, ele vai me ajudar. E também, do mesmo jeito que eu falo antes, se vocês querem ter algum comentário, quando eu estou falando, pode me interromper. Que problema, uma questão, uma pergunta, o que fosse. Primeiro, eu vou dar para vocês, até uma folha, uma pequena... É uma pequena guia, que eu vou falar nesta apresentação. Se quiser desligar o ventilador, se atrapalhar, fique à vontade. Bom, o título da apresentação é Os bairros de Madrid, os imigrantes, uma visão literária e transcultural. Então, eu escolhi este tema porque acho muito interessante. Acho que a questão da migração, ultimamente na Espanha, nos últimos, sobre todo, 10, 15 anos, foi muito forte. E acho que afetou muito a cidade, a convivência da cidade, a cultura, todas aquelas disciplinas. Então, aqui vocês vão ter uma guia, no que eu vou começar a falar. Também tem uma bibliografia, no caso que, se alguém esteja interessado, pode consultar. Muitas destas coisas aparecem na internet, sobretudo as decisões doutorais que falam sobre a imigração. Então, eu gostaria de começar com uma citação. Embora a minha apresentação seja em português, eu decidi respeitar a língua original, em espanhol vocês se entendem direito, pelo menos em espanhol escrito. Então, esta citação fala um pouco dessa relação da literatura com fenômenos relacionados com a liberação. A literatura pode contribuir, em grande medida, a uma melhor compreensão desses fenômenos complexos, migratorios. E entender puentes entre disciplinas, entre distintas disciplinas, linguística, sociologia, psicologia, etc. Também incluiria o urbanismo. Acho que a literatura nos permite ter um outro ponto de vista, mais humano, para entender essas questões. Não só a sociologia, o urbanismo, tem as histórias das pessoas, as motivações. Então, sobretudo quando a literatura mexe na escrita, por esses mesmos imigrantes que estão vivendo, tendo essas experiências, acho que vai permitir aprofundar no conhecimento, no entendimento. O seguinte que vamos ver, vamos ver os dados estadísticos. É o que os americanos chamam de hard data, são os dados objetivos, objetivos da imigração da Espanha. Vocês ali podem ver, no ano 2000, a gente tinha só 40 milhões de habitantes. É a população do estado de São Paulo mesmo, não é muito grande a Espanha. Mas foram só 10 anos, já aumentou 100 milhões. E os estrangeiros, os residentes na Espanha, passaram de quase 1 milhão a quase 6 milhões de pessoas. Muito rápido, um tempo muito rápido, incrementou muito. O que aconteceu? No 2013, na verdade, a crise econômica da Espanha começou a atingir na Espanha no ano 2010. Mas, sobretudo no ano 2011, 2012, já foi muito mais forte. E muitos desses imigrantes, alguns deles viraram espanhóis, foram nacionalizados, por isso que desceu. Mas muitos deles também voltaram para os seus países de origem. A gente vai ver depois exemplos na literatura, que tem alguns protagonistas que estão voltando também para os seus países de origem. Então, acho que é uma questão interessante. Vocês também têm, como na cidade, sobretudo em São Paulo, que tem uma experiência muito forte de imigração. Já se há de imigração estrangeira, no começo do século XX, sobretudo, e também desde os anos 70, 60, 70, do Nordeste, sobretudo, que vieram muitos. Agora, vou fazer alguma pergunta para vocês. Não sei se vocês já foram para a Espanha, alguém? Conhece a Espanha? Foi para Madrid? Não, para Barcelona. Barcelona? Achou uma cidade, assim, muito étnica, com muitos tipos de pessoas? Alguém mais? Foi? Não, sim. Tem que vir, tem que vir. Para Madrid. Vão achar isso, né? Vão achar muita pessoal diferente, né? Diversidade ali na Espanha. Qual é a nacionalidade que vocês acham que tem mais imigrantes na Espanha? Mais especificamente, poderia dizer? Alguém? Imagina. Brasileiro, eu gostaria. Infelizmente, não. Fica no posto 15. No posto 15. Se quase não tem brasileiros. Ainda dá para dançar um focozinho. Em Madrid, algum parezinho, mas tem muito pouco. Não. Alguém? Tem, africanos. Mexicanos tem poucos. Normalmente vamos para os Estados Unidos. Sobretudo tem latino-americanos, né? Mas a nacionalidade, a primeira, temos... Vamos ver o que é o nosso de Madrid, aqui, aqui, né? Romênia. A Romênia entrou faz muitos poucos anos na União Europeia e tem muitos romênios. Depois vamos ver em que parte da cidade de Madrid os romênios se ubicaram, né? Foram morar. Na verdade, cada nacionalidade mais ou menos escolheu o efeito, o chamado das pessoas que já moravam. Escolheu uma área específica da cidade. Vamos ver depois disso, né? A seguinte nacionalidade, os marroquinos, né? Talvez é anterior. Atualmente, a Romênia, talvez desde o ano 2007, 2008. Marrocos, desde 2000, mais ou menos. Temos ingleses, muitos morando na costa, mas aí já não é a cidade. São, sobretudo, aposentados, né? Que compraram ali imóveis na costa espanhola e moram ali. Em terceiro lugar, me surpreende os ingleses. É, é mesmo. Eu também. Os alemães, ali no Mediterrâneo, a gente vê muito. Sim, mas os ingleses também compraram muitos imóveis na costa blanca, também, na parte de Málaga e assim. Tem, tem, sim. E depois, bom, Equador, Colômbia, Bolívia, tem muitos latino-americanos. Talvez, se a gente suma todos os latino-americanos, pode ser que sejam tantos como o resto, né? Temos chineses também, sobretudo em Madrid. Eu falarei depois sobre isso. No bairro de Lucera, que já tem se convertido numa espécie de Chinatown. No bairro de Lucera. Em Madrid. Tem bolivianos. Acho que aqui em São Paulo também tem muitos bolivianos, né? Não sei se tem alemães, mas o número 8, Bulgária, mais ou menos. Aí tem mais ou menos essa distribuição, né? Agora... Bem, vamos indo do mais global para o mais específico, o mais concreto. Vamos ver já a cidade de Madrid. E aqui, nestes mapas, a gente pode ver qual nacionalidade, onde são os bairros, os distritos onde eles vão morar. Aqui em Madrid, o primeiro são os equatorianos, né? Os equatorianos, eles moram sobretudo no lado centro e um pouquinho no oeste, né? Essa nacionalidade, sobretudo, começou a vir desde os anos 2000, quando começou com a Espanha, começou com aquela burbulha econômica. Na verdade, a Espanha, a economia da Espanha, sobretudo a burbulha, ficou baseada na construção e, sobretudo, na banca. Foi por isso que a crise bancária, né? De faz poucos anos atingiu tão forte a Espanha. Estamos nos dois setores, onde a Espanha é muito forte, né? Então, na verdade, os equatorianos, eles vieram para a Espanha, muitos deles eram domésticas. Como domésticas para cuidar dos idosos, das crianças. Vamos ter algum exemplo na literatura desses mesmos casos, né? Dessas domésticas. Que fica em Madrid, sobretudo, o Equador seria... Vamos ver, aqui está. Sim, fica por aqui, no centro, por aqui, né? Onde eles ficam, né? O seguinte seria os romanos, os romanos. Os romanos, sobretudo, trabalham na construção. Então, eles ficam no sul, numa parte assim sul dos bairros de Madrid. Depois vamos falar um pouquinho sobre o caso romeno, como é que está o conceito da transculturalidade. Porque o caso romeno é muito recente, mas eles estão se adaptando muito rapidamente, também, né? A sociedade e a cultura, né? Dali. Ficam ali nos bairros do sul e trabalham, sobretudo, na construção. O seguinte seria o Peru, Bolívia, Colômbia. Também no centro, no centro da cidade, tem um bairro que é chamado de Quatro Caminos. Também vai aparecer um conto na literatura que eu vou mostrar. Porque a gente mora muitos latinos, sobretudo. Tem os chineses. Eu já falei que, embora começassem a morar no bairro de Lavapiés, que vai ser a última parte da minha apresentação, ou mais específico, um bairro. E que tem, sobretudo, muito a ver com o curso do professor Amida. Agora moram no bairro de Ucera. Desse bairro, não me lembro muito bem, mas acho que já o 30% da população são chineses, ou ainda mais, né? No mesmo bairro de Ucera. Bairro tradicional espanhol. E, bom, de Marrocos, eles também trabalham na construção, mas, bueno, sobretudo no norte. A parte norte de Madrid. Então, tem uma distribuição que tem muito a ver com os trabalhos que eles fazem. E, também, o momento no qual essas nacionalidades começaram a vir para a Espanha. Vamos passar, já, com um exemplo de... Bom, o caso romeno, né? Aqui escolhi uma... Primeiro, vou começar com o conceito de transculturalidade. Aqui, como essa definição está baseada no estudoso Wolfgang Welch. E se supõe como uma superação dos conceitos de multiculturalidade e interculturalidade. Alguém pode me dizer quais são as diferenças entre multiculturalidade e interculturalidade? O que pode ser? Depois chegou a chamar-se de transculturalidade. Alguém tem alguma ideia? Qualquer coisa? Multiculturalidade, o que pode ser? Culturas diversas. Culturas diversas, diferentes, separadas, mas que estão na convivência, estão se respeitando. Podem morar todos juntos, mas cada um no seu sítio. Isso é multiculturalidade, interculturalidade. O que é que seria? Uma responsabilidade. É, como transitar, né? Entre uma e uma. Aqueles pontos de encontro, essas relações, essas inter-relações, né? Então, este Wolfgang Welch, sobretudo, tem, este conceito tem muita relação com a pós-modernidade. Então, ele fala que ele vai mais longe desses dois conceitos, porque ainda, multiculturalidade, interculturalidade, eles veem essas culturas como coisas separadas, separadas, distintas. Mas aqui, a transculturalidade já virou uma coisa como uma híbrida. Por isso que aqui temos estas definições, né? Implicação de culturas, caráter híbrido, dissolução da diferença entre o próprio e o alheio, reformulação das identidades nacionais e culturais. E, então, temos uma tese doutoral que foi lida o ano passado, na minha universidade, na Universidade de Complutense de Madrid. E o autor é o Munoz, Carroles. Então, ele estuda este conceito de multiculturalidade, e, sobretudo, ele faz, através de uma análise linguística, está fazendo uma análise também sociológica, né? Da comunidade romênia, no sul de Madrid. Então, mais ou menos, as conclusões que ele pega de muitas encostas e dos estudos, são os seguintes, né? Vamos ver o número um, seria línguas faladas todos os dias, por esses romênios, que podem ser da primeira, a maioria são da primeira geração, eles nasceram na Romênia e chegaram aqui, mas já, pode ser que vieram sendo novinhas ou crianças, ou inclusive adolescentes, mas já cresceram aqui, né? Então, eles falam as duas línguas, mas sobretudo espanhol, porque no trabalho a gente fala só espanhol, mas ainda falam do meio, né? Parte da sua identidade, confessam sua nacionalidade. Na Espanha, a migração é um fenômeno recente. Então, a gente não está acostumada, não estava, pelo menos, acostumada, até depois dos anos 90, até estrangeiros. Então, ainda tem a questão da discriminação, um pouco o racismo, está aí, né? Então, mas, ainda com isso, eles confessam que eles são romênios, embora eles falem espanhol direito, sem sotaque, eles ainda confessam, né? Eles têm seu orgulho também de ser romênio, isso é importante, em relação com a identidade, com essa transculturalidade da que estávamos falando. Na verdade, quando a Espanha entrou na União Europeia, e depois do ano 1986, quando começou a crescer a economia, quando a economia começou a funcionar bem, os imigrantes, sobretudo do norte da África, Marocos, e depois da Latinoamérica, começaram a chegar, chegaram muitos. anos 2012, desde o ano 2000 até 2012, isso é muitíssimo, muito, né? Mas é uma questão econômica, antes da entrada da União Europeia, a Espanha, um país, não era pobre, mas também não era como é agora, embora a gente tenha a crise, mas é muito desenvolvido, no país europeu. Foi com isso. É atrasada econômica, e depois nos países do oeste, tem também a Romênia, tem a Bulgária, tem a Polônia, tem muitos poloneses também na Espanha, né? Madrid. Uma questão econômica, sobretudo. O mercado do mundo, sim, por isso, isso, aquele lado do mundo já abriu os imigrantes dos países do oeste para chegar para a Europa, e sobretudo, coincidiu com aquela burbulha imobiliária, desde os anos, sobretudo 2000, a Espanha começou a construir de tudo, imóveis, na costa, nas cidades. Então, isso atraiu muitos trabalhadores da construção, né? Hoje a gente vê que tem as cidades fantasmas na história, né? Tem, né? Tem construções. Não tem construído, mas tudo vazio. Isso. Mas ainda está tendo outra fito-chamada, sobretudo tem muitos milionários russos que estão vindo, estão vindo muitos chineses, os chineses, a classe média chinesa está aumentando. Eles estão vindo, estão comprando imóveis. Tem, inclusive, na costa espanhola, a parte que não é cara do interior, tem pessoal da Argelia vindo para comprar imóveis muito baratos, porque agora os preços estão baixos, mas tem a expectativa de subir. Então, ainda está, parece que vai conversar uma segunda urbula imobiliária. Vamos ver o que acontece. Então, continuamos. O número 3, eles acham importante continuar falando gomeno em margem. Sim, quase todos falam que a integração também não supõe o fato de esquecer a sua língua. Isso é um fato interessante, né? Também vocês aqui, todos os imigrantes que tiveram, italianos, japoneses, a maioria perdeu a sua língua, né? Foram outros fatos históricos. Nos Estados Unidos, eu também morei 3 anos nos Estados Unidos. Agora, a língua espanhola, por exemplo, é bom saber ser bilingüe, saber falar espanhol, mas na geração anterior, isso era um tabu. Ninguém queria falar para os pais mexicanos, para as crianças, eles não ensinavam espanhol, eles falavam, nossa, fala inglês. Agora é diferente, né? Dá para aproveitar e poder falar duas línguas, ou mais línguas. Também economicamente, né? O ponto 4 também é interessante, tem que ver com essa identidade, com o futuro. Eles pensam voltar à Romênia? Não. Eles não, nem pensam nem querem voltar. E não é só uma questão econômica. Agora, a Espanha está ruim, né? Muitos deles estão desempregados. Mas eles fizeram a sua nova vida ali, uma questão não só econômica, mas também cultural. Eles também se adaptaram às novas circunstâncias, culturalmente, com o estilo de vida. Então, eles já não querem voltar. Aqui tem uma citação literal. Quando eu vou à Romênia, não me sinto 100% romeno. Com certeza, depois de 10 anos, talvez, morando em uma cidade cosmopolita, europeia, já viraram outra coisa. É uma questão da identidade, dessa hibridez, desse edifício interior. Ainda são um pouco romênios, mas não 100%. Já viraram, né? É a mesma coisa se, não sei, se eu morei nos Estados Unidos, também no Japão, eles já também não sou 100% espanhol. Então, se eu morasse no Brasil, com certeza. Já virou brasileiro mesmo. Já faz um mês que estou aqui no passeio, né? Pelo país, já sou quase brasileiro. Então, mais o número 6. Eles falam espanhol, também palavras espanholas introduzem novos discursos quando falam romano. Isso é inevitável. É o fato, como o fenômeno, por exemplo, do espanhol. Nos Estados Unidos, toda a população latina fala espanhol. Inclusive, os americanos já começam a utilizar palavras em espanhol. Aqui também, em algumas partes do sul, os gaúchos também falam portugão. Nas lugares de fronteira, também se fala um pouquinho em portugão. Tem um préstamos linguísticos. Isso aqui é muito forte. Porque se eles estão morando ali, eles vão pegar mais termos espanhóis na sua língua quando falam romano. Eles acham que já não tem que deixar de falar romano para se integrar na sociedade. Agora, já passaram quase 15 anos, desde o começo da imigração em Madrid, os madrilenhos já se acostumaram a... Imagine que a gente, não vimos só porcentagem, mas porcentagem de Madrid já é 22% de estrangeiros morando em Madrid, na cidade de Madrid. 22% que nasceram fora da Espanha. Um de cada cinco, mais de um de cada cinco pessoas estrangeiras. Isso faz com que tenha uma relação e em 15 anos já se acostuma a ver... Por exemplo, faz 20 anos ver um negro em Madrid, isso era, não sei, uma coisa muito estranha. Não, não, não te acostumavas. Agora é normal. Agora tem de tudo. Tem asiáticos, tem negros, tem de tudo. Já é uma coisa normal. Tem uma relação maior. Noutras cidades europeias, como Paris, Londres, é um fenômeno normal. No mesmo Brasil mesmo. Mas na Espanha só tem 15 anos. Mas a gente já se acostumou a isso. Vamos ver também na literatura algum exemplo disso. Sobretudo com os idosos, que moram em bairros um pouco antigos, onde vão ir imigrantes. Vai ter ali uma interação. Conflitos, né? Conflitos, tem, com certeza também. Existe muito aeroporto brasileiro, muito marcado e outros. Essa coisa se fecha. Infelizmente, quando a economia estava indo bem, tinha vindo imigrantes. Então a polícia fazia uma besteira, tratava mal. E também o governo brasileiro, alguma vez fez a mesma coisa, mas só para avisar. Como um empresário. Agora os espanhóis estamos vindo para o Brasil, para a procura de trabalho. Agora estamos sofrendo. As carnes são a mesma coisa, né? Mas sim, tem relação, né? Concordo com você sobre isso, né? E oito. É possível pertencer às duas culturas? Isso que é a transculturalidade. Isso é de tudo um pouco, né? Também não ficar dividido, não fazer umas categorias, classificações. Às vezes, essa categorização, essas categorias, construem mais uma discriminação que não outra coisa, na verdade. Mas eu acho que é sempre uma questão de tempo, de se acostumar ao trato, embora precisem de ações por parte do governo para a adaptação, para a eliminação. Vamos continuar um pouquinho. Agora sim, passamos um pouquinho com a literatura. Escolhi dois livros de contos, sobretudo, né? Este primeiro é muito recente. Está falando sobre Madrid e tem relatos cortos. Muitos deles foram escritos por imigrantes. E tem um pouco de tudo, com muitas opiniões diferentes. Tem narradores muito pessoais, né? O primeiro foi o escritor, com Sebastián Cárdenas, um colombiano. A maioria dos autores não são escritores conhecidos. São, assim, novos, mas muito interessantes, né? Sobretudo, sociologicamente, os contos, alguns têm mais qualidade literária que outros. Mas eu os acho muito interessantes para um estudo sociológico, sobretudo. O título do primeiro, se busca a senhorita para o trabalho selecto. Aqui, escolhi algumas citações, né? Que acho que podem dar o que falar, né? A primeira citação que escolhi, sudacas que devinem chonis. Chonis que devinem sudacas. Bom, não sei se vocês conhecem o significado do termo sudacas, mas é muito derivativo, discriminatório, negativo, que é utilizado por alguns espanhóis para falar dos latino-americanos. Eu não gosto de nada desse termo. Mas ali está, né? Chonis. A chonis seria como meninas de adolescente, de classe baixa, espanholas. Uma coisa assim seria, eu faz pouco aprendi a palavra biscate. Não sei se é um equivalente. Biscate. 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 Pode ser. Precisa ser periguete também. Isso, isso. Periguete, biscate, não sei qual é o grau de... É a mesma coisa. Biscate é mais antigo. Ah, é. Então, periguete seria. Pode ser. Bom, então, aqui o narrador está apresentando muitos tipos na sociedade. de personagens na sociedade espanhola, né? Então, ele apresenta ali ver um grupo de adolescentes, meninas. E ele não está seguro se são... Ele fala de sudacas, né? De latino-americanas porque elas falam com um jeito, assim, com, às vezes, algumas palavras, expressões latino-americanas. Mas, ao mesmo tempo, tem o jeito das chonis espanholas, né? E tem que ver um pouco com essa mistura, né? Com certeza, os imigrantes pobres, quando vão para um país mais ou menos rico, ficam nos bairros mais pobres, de classe baixa. Então, tem essa mistura, né? Com as sudacas, né? Então, ele está mostrando o vídeo. Sobretudo na parte sul. Na parte do sul de Madrid. São Paulo acha que é o contrário, né? O sul é o rico e o norte é o mais pobre, mas Madrid é o contrário. Norte é pobre, sul. Norte é rico, sul é pobre, né? Aí é onde se faz esses contatos. Tanto a aparência como a fala, já tende a se confundir. O que será? Será latino-americana? Será em uma espanhola de classe baixa? Quem sabe, né? O seguinte conto, a necessidade de doblar as esquinas de Natalia Carrero. Não escrevi nenhuma situação, mas muito interessante. Este, sobretudo, fala sobre as domésticas equatorianas. Como elas se encontram, elas estão cuidando das crianças e também saem a passear pelas ruas dos bairros centrais do Madrid, mas bairros ricos, mais ou menos ricos. Então, elas têm aquela relação entre elas, se apoiam também emocionalmente, às vezes tem muita comunicação entre elas sobre trabalho, sobre direitos legais que tem em frente aos empregadores. Alguns empregadores, eles legalmente registram as domésticas, outros não fazem isso, mas tem essa relação. E aqui aparece uma protagonista, uma equatoriana, de 22 anos, chamada Jolie, que ela tem a ideia, ela acho que foi para a Espanha quando tinha, não sei se, 16 anos ou assim, e ela tinha a ideia de estudar línguas para virar moça, aeromoça. Mas, como tem que trabalhar sua tia, alguma para ela, um emprego bom, uma família rica, tem que trabalhar doméstica, ou o seu sonho de virar aeromoça já assume. Temos um exemplo aqui. A Espanha tem a possibilidade, na verdade, eu falava isso com a amiga e outros professores também que conheci nesta viagem, porque a universidade pública na Espanha tem uma possibilidade de acesso muito grande para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que quer estudar pode entrar na universidade pública. É quase o contrário do que talvez no Brasil. Nas federais, impossível entrar. Na Espanha, não só é possível, mas que algumas federais têm que trazer estrangeiros, estão trazendo chineses para ter estudantes mesmo. Então, se vocês têm a oportunidade, se querem ir para a Espanha, vai para lá. Vai ter lugar para fazer intercâmbios. Salamanca, Madrid, tem muitas possibilidades. Então, tínhamos esse conto que falava das domésticas equatorianas, sobretudo nesses bairros centrais de classe meia alta. Mas essas meninas não conseguem estudar? Claro, com certeza, se você tem que apoiar a sua família trabalhando, sobretudo no trabalho de doméstica, não tem um horário. Esse é um caso em que não conseguem, por exemplo. Tem seus limites também, a integração. O seguinte conto que eu escolhi, chamado de El Chino de Quatroca. Quatroca é de quatro caminos. Quatro caminos em um bairro, o centro norte de Madrid. é muito tradicional, é da classe média baixa. E agora foi, sobretudo, agora se estabeleceram muitos latino-americanos. de tudo, mas sobretudo tem equatorianos, peruanos, dominicanos, da República Dominicana, por exemplo. Cubanos também. E aqui temos, o título é o Chino de Quatroca, mas na verdade, o protagonista é um equatoriano, que tem assim os olhos asiáticos, e então ele parece chinês. Mas ele é, na verdade, equatoriano. E aqui aparece essa interação, está interagindo os equatorianos com os dominicanos. Existe também a fala. As falas de cada nacionalidade latino-américa tem uma fala muito diferente. Tem angírias, tem sotaques. No final está misturando, né? Muito. Muito interessante também este conto nesse sentido linguístico. E aqui aparece a questão dos prédios. Onde é que eles moram? Imigrantes que chegam talvez sem recursos, talvez sem famílias que o recebam, né? E aqui temos o caso de uma mulher que tem um prédio, umas condições um pouco assim ruins, né? Ela não renova o prédio, mas aluga só estrangeiros. Também temos aqui um caso de discriminação. a dona do prédio. Ou seja, como despreza um pouco... Está desprezando? Desprezando. Desprezando. Desprezando aos estrangeiros. O jeito de falar sobre eles e para eles também, né? E aqui o desprezando seria como... Era dueña de todo o edificio, cujos destartalados pisos alquilavam a extranjeros. Como se diz destartalados, em português? Aqui é destartalados. Estão em ruínas, quase em ruínas. Em ruínas, caímos pedazos. Dominicanos, marroquíes, romanos, polacos. Esse bairro, sobretudo, é latino-americano. Sobretudo, né? Você, às vezes, não vou para lá. Escuta a música. Você escuta as músicas latinas. Escuta as músicas dos dominicanos, sobretudo. São menenga e bachata. E um pouquinho de salsa, que isso é já universal dos latinos. O último conto que eu escolhi deste livro é muito interessante. É o meu favorito, de fato. Mas tem mais que ver com a parte final da minha apresentação, que vai ser Lavapiés. O nome do título do conto é Putos Modernos. António da Rodrigues, de espanhol, o autor. Então, vamos, vou ler um pouquinho a citação. Eu era um caucásico jovem urbano pro e hetero, que hacía su mierda em Lavapi. Lavapi é um diminutivo de Lavapiés. Mas o jeito de falar já está mostrando uma situação social. Isto é um rapaz de classe media alta. Pois não. Isto seria parte destes que se chamam de Bobo. Se conhece especial Bobo? Alguém conhece Bobo? Bobo, bohemian, bohemian. É a primeira. E a segunda? Você fala francês bem? Como fala? Bourgeois? Bourgeois. Bourgeois. Bohemian, bourgeois. Bohemian, bourgeois. Burguês. Bohemian, bourguês. Bohemian, bourguês. Isso é um bobo. Então, depois quando fala sobre Lavapiés, a questão da gentrificação e a, né, como aquisição da estética especial, aparecerá isto. Olhem aí o que ele fala. O narrador, a primeira pessoa, buscaria algum negro e compraria um gramo de lo que fosse, sempre e quando não fossem drogas de negro. E pensei em toda a farsa multietnia. Multietnia está referindo a multietnia. Multietnia com uma farsa e como uma mentira, uma aparência só. E em que a minha falta de participação na sociedade civil, na verdade ele rejeita tudo, ele mora ali, mas ele não liga com nada, ele tanto faz, né? Não era maior que o desdém que os turcos expressavam aqui aos magrebis. O que ele está falando é que as mesmas comunidades estrangeiras, elas não se dão bem. Elas estão brigando. É como, quase, o conceito hobbesiano do homo hominilupus. O homem é um lobo para o homem, né? E na verdade, é o que ele está falando, né? Ele fala, eu não ligo com isso, ele tanto faz para mim. Eu só moro aqui porque eu gosto, mas eu não gosto das pessoas que estão aqui, mas elas também não gostam de si mesmas. É o que ele está dizendo, né? Depois vamos enlaçar isto com uma questão do bairro de Lavapiés. Como afeta a vida desse bairro, né? Lavapiés, no centro mesmo da cidade, né? Eu morei muito numa vargem do bairro, durante três anos, né? Conheço mais ou menos bem. Bom, isto é uma parte assim, da geral, né? Um exemplo de Madrid. E agora já vamos ver, estamos indo para o número cinco. Está aqui, o papel, o caso de Lavapiés. Talvez vocês vão gostar mais. Eu incluí aqui umas fotinhos para que vocês tenham uma ideia melhor de como é. Só que você, mas foi para Barcelona, né? Não foi para Madrid. Então, não sei como seria, se tem um bairro assim, em São Paulo, mas com muita mistura diferente. Aqui tem liberdade. Um bom retiro, né? Um bom retiro. Um bom retiro podia ser. Começou com o italiano, mas tem judeu, tem coreano. Um bom retiro foi mudando de grupos étnicos e hoje é bem misturado. Tem bolivianos, coreanos, nordestinos. Ah, também. E é muito próximo do centro também. Pode ser um exemplo muito parecido ao de Lavapiés, esse bom retiro. Estou com vontade dele. Vale a pena, tem muita coisa. Me leve ali para reconhecer, por favor. Antes das sete. Ah, é perigoso. Vamos falar também da segurança e do perigo do bairro. Você não acha que é perigoso o bom retiro? Região da luz? Não, mas o bom retiro não é luz. Mais para lá, mais perto da... A três rios ali, não é perigoso. Desemboca aonde? A três rios? É tão perigoso. Terminal. Enfim. Bom, vamos voltar a Lavapiés. Bom, aqui vocês podem ver, na foto, na escritura superior esquerda, porque tem ali pessoas parecendo índias, né? Tem restaurantes também índios. Tem uma rua que só tem restaurante índio. Aqui tem também africanos, ao menos africanos. Indiano. 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 Obrigado. Tem muitos africanos. Na verdade, depois vou falar um pouquinho das nacionalidades também, que têm que ver com aquelas oleadas históricas de imigrantes, né? Na verdade, eu vou falar depois com isso, com a seguinte diapositiva. Aqui tem situação da videovigilância. Está relacionado também com a gentrificação do bairro. Uma parte dessa gentrificação é a vigilância, a segurança. No bairro de Lavapiés não é muito grande. Você conhece o Lavapiés? Bem, bem, né? Tem 48 câmaras. Tem muitas câmaras de segurança. Tudo o que acontece, ali tem um grão, irmão. Tem vozes a favor, tem vozes em contra. Sobre, né? Está prevenindo, mas está controlando o pessoal. Uma coisa a ter em conta, né? Queria apresentar estas fotos para vocês. Porque agora quero mostrar... Primeiro, o segundo párrafo. Diversificação dos principais países de origem. Uma primacia marroquí. Na verdade, no começo, nos anos 80, por tudo, nos anos 80, 70, 80, foram os primeiros imigrantes de Lavapiés. Sim. Voltando às imagens anteriores. É comum nos bairros de Madrid haver a senhora excessiva de camisa de segurança ou só nesse bairro específico? Só aqui. Não é tão comum. É mais aqui. E tem que ver com a área de reabilitação preferente. Ali teve muitos casos de delitos criminosos. Então, eles decidiram agir de um jeito assim, com este plano de reabilitação, com os prédios. Deixá-los bonitinhos. Não sei. Fazer muitas coisas culturais. Agora vou mostrar outras fotos. Mas também câmaras de segurança. 48. Imagina, um bairro. Não é muito grande, mas toda rua tem uma câmara. Ali, né? Claro. Então, a imigração neste bairro, na verdade, começou... Este é um bairro de classe um pouco média-baixa também. Na Espanha, no começo do século XX, muitos espanhóis do interior chegavam neste bairro. As casas são construídas de um jeito que tem muita gente, pouco espaço. e, sobretudo, desde os anos 70, 80, teve uma população de imigrantes que eram, na verdade, refugiados políticos. Sobretudo argentinos, chilenos e cubanos. Foram os primeiros imigrantes. Tinha um nível social alto. Educativo também alto, né? Depois, desde os anos 90, começaram a chegar, sobretudo, marroquinos. E, desde, assim, marroquinos, depois, equatorianos, a partir do ano 2000. E, finalmente, agora, a população mais importante do bairro são os de Bangladesh. Uma coisa assim, faz 10 anos, alguém me diz que ali só vai ter Bangladesh. Eu não acredito. Mas, não sei, teve um efeito chamada. E tem a rua, acho que é a rua Lavapiés. Só tem restaurante indiano. Não sei quantos tem, 12, assim, um de trás do outro. Dentro do bairro, também tem as suas áreas, né? Mas, está virando. Está virando. Tem oleadas. Cinco anos, para cinco anos, já vira. Os chineses ficaram um tempo ali, importante, não, no bairro. Mas, no final, mudaram para Lucera. Que os preços dos alugues são inferiores. Fica mais longe do centro, para o sul, preços inferiores. Aqui, Lavapiés, começou um pouquinho a subir, né? O preço do alugue. Tem que ver com a quantificação, né? Também, o pequeno comércio espanhol, as lojinhas de conveniência, assim, elas começaram a sumir. Porque, teve crises, talvez os espanhóis já não queriam ter aquelas lojas e começaram a vender para os imigrantes. Os imigrantes já começaram o que chamam de comércio étnico. Aquelas lojas étnicas que são étnicas, mas, no final, elas vendem de tudo. Começam, talvez, num nicho de mercado muito específico, mas, afinal, o capitalismo tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar a tudo, né? Mas, temos, por exemplo, bares e guachis latinas. Tem algum, depois vou apresentar o seguinte livro, na literatura aparece também, destes bares latinos. Lojas de alimentação asiáticas. São chinesas, mas, também, podem comprar produtos japoneses, coreanos. Azo é halal muçulmano. São aquelas lojas de carne muçulmana. Locutórios telefônicos. Só para fazer aplicações, para a internet, né? Pessoal que não tem acesso, talvez, ao computador ou internet. Mas, isso é, talvez, um pouquinho anterior. Agora, quase todo mundo tem acesso a isso. Mas, ainda tem locutórios telefônicos. Salões de beleza africanos e tal. Tem... Acho que, eles fizeram sua... Acho que, eu morei ali, no bairro de Lavapiés, no ano, desde o ano 97 até o 2000. E, nesse tempo, ainda, a população imigrante não tinha tido uma integração, sobretudo os marroquinos. Tinha muitos, né? Mas, não tinha tido uma integração importante, porque não tinha lojas. Não tinha essas... Não tinha ser instalado, de verdade, no bairro. Então, acho que isso foi o que criou essa... Não sei... Essa rede de supervivência, mas também social, entre distintas comunidades. Bom... Continuamos. Alguma pergunta? Algum comentário? Parece que é tão fortíssimo. Ah... Algo caso... Aqui, né? Porque essa... Essa... É global. É. É uma questão humana do... É mesmo. Mas, cabeleireiro africano tem... Aqui tem também. Não tem... Não sei, Pinheiros tem? Acho que não sei... Tem essa... Como é que se chama essas casas de internet? Land house. Land house. Aqui se chama... Olha, fica muito próximo, né? Isso, né? Isso, né? Então... Vai ficando... Tudo isso, provavelmente, vocês já... Nesta cidade, já aconteceu. Faz muitos, muitos anos. Talvez, não sei... Depende também do tempo, da era, né? Agora, a gente já está numa era... Da globalização... Internet... Algumas coisas mudaram, mas... A maioria são as mesmas. E os... Seres humanos, já agem... Pelos mesmos motivos. Quase o mesmo motivo, né? Continuamos um pouquinho... Bom... Aqui tem estas imagens... A Milka, vocês reconhecem? Aqui... Isto são... Isto é uma parte deste plano... De... Preferente... Esqueci falar um pouquinho... Vamos voltar... Desta área de reabilitação preferente... Que os objetivos deste plano... Do planejamento do Governo Municipal de Madrid... Eram... Favorecer a questão residencial da população tradicional do bairro... E dos jovens... Mas também dos imigrantes, né? Qualidade ambiental... Caráter cultural... Dessa reabilitação do bairro... Inversão pública... Para conseguir isso mesmo... E... Evitar a marginalidade... Ali aparecem as câmaras de vigilância... Mas também... Utilizando medidas de integração... Então... A parte sobretudo mais cultural... Temos... Estos são alguns exemplos... Isto é Lava Pés mesmo... Na foto superior esquerda... É o Centro Dramático Nacional... Imagine... O melhor teatro de Madrid... O mais importante... Quase... Agora... E da Espanha... Fica no bairro de Lava Pés... Ali na mesma... Praça de Lava Pés... Onde tem... Ali... Não sei... Toda... Essa multiculturalidade... É... À direita... A Universidade Nacional de Educação à Distância... Tem ali uma sede... Tem um campus... De... Escuelas Pias... Um prédio histórico... Assim bonitinho... E eles construíram... Uma biblioteca... Olhem o viceno dessa biblioteca... Incrível... Fica ali... Mesmo... Numa parte do bairro de Lava Pés... Onde... A gente chamava de Território Comanche... Território Comanche... Porque você não podia caminar... Quando eu morava ali... Você não podia... Caminar por ali... Ia ser assaltado... Com certeza... Mas... Agora... Viram... As escuelas Pias... De... Uma sede da Universidade... Uma biblioteca... Da embaixo... À esquerda... Tem... Isso é... Antigua Tabacalera... Uma fábrica de tabaco... Que virou um centro cultural... Muito importante... Muito importante... Tem muitas... Palestras... Concertos... De música... Tem de tudo... À direita... Esta é uma típica... Casa de Gorradas... Um pátrio interior... Onde moravam muitas... Muitas famílias... Também virou... Um museu... Museu... Que tem muitas atividades... Né... Isto é um exemplo... Dessa... Intervenção cultural... Que ali tem... As coisas... Que tem o bairro Lava Pés... Centro Nacional de Artes Visuales... Para a cadeira... Era o que estava... Embaixo à esquerda... Casa encendida... E também... Um centro cultural... De graça... Que tem... Como centro cultural... De São Paulo... Acho que tem muitos... Pôs existir... Filmes de graça... Tem... Cisóis de arte... Palestras... De tudo... Um centro cultural... Interessante... Concertos... O Museu Reina Sofia... O Museu de Arte Moderno... Reina Sofia... Ele fica... Nas margens... Do... O Bairro de Lava Pés... Mas ainda está pertinho... É um dos mais importantes... A Madrid tem... Três museus... Assim... Principais... A Reina Sofia... O Triângulo... Do Ouro... Que é chamado... E um deles... Fica nas margens... E entre o museu... E o Bairro de Lava Pés... A gente tem... A Rua... Doutor Forquet... A Rua Doutor Forquet... Tem galerias de arte... Tem como... 20... 20 seguidas... Assim... Uma coisa... Incrível... E os presos... Dessa rua... Se não querem saber... Uma amiga minha... Uma amiga minha...